Alô, alô, alô. Tá certinho aí, tá me escutando, tá me vendo? Bom dia, Magin. Bom dia aí pra quem estiver chegando. Alô, alô. Alguém tá me vendo aí? Deixa eu ver se tá rolando essa live. Ah, tá firme aqui. Só não tem ninguém. Bom dia a todos que acordaram cedo para ver João Fonseca. Tomara que não chova e daqui a pouco começa a primeira partida profissional de João Fonseca na Europa. Direto num ATP. É mole, não. Não é mole, não. Ainda que tenha, de certa forma, dado sorte, entre aspas, na chave, né? Mas sorte na primeira rodada, né? E se ganhar, depois é pedreira. A primeira rodada já é pedreira, né? Se ganhar mais uma pedreira. Transmissão na Star Plus, colocar na... Ainda não começou, pelo jeito mesmo. Ainda são, faltam 10 minutos para começar. Vamos a ajeitar as conzinhas. Imagina, vai ter transmissão sim. Não aqui, né? Vai ter transmissão na Star Plus. E na Tennis TV, que é o... Que é o... O... Aplicativo e o streaming direto da ATP. Colocar aqui. Pra fixar no chat, pra... Quem porventura... Quiseram assistir. Pro Stuga, é que vai vir um Stuga assistir. Escutar. O Stuga tem transmissão, acho que até na TV aberta, se não me engano, viu? Lá é coisa chique. Lá para os nossos amigos de Portugal. Bom dia aí para todo mundo que estiver chegando. Vamos todo mundo colocando na transmissão. Quem estiver trampando vai ter que... Só ouvir, né? Ou só... Ver o placar. Daqui a pouco eu vou colocar o placar. Hoje eu vou colocar o placar mais ajeitadinho. Mais conhecido aqui, que está muito claro. Nossa, é estranho ver jogo quarta-feira de manhã. Parece segunda. Já, já, oito horas em ponto, começa a partida. O estádio Millennium. DP de Estoril. Onde o Guga ia tão mal que ele desistiu de jogar. De jogar assim. Nunca desistiu na quadra, né? Mas desistiu de entrar no torneio. Porque ele só tomava umas cacetadas. Mas foi muito importante para ele, porque foi onde ele conheceu o Braguinha. Que é... Que foi um dos patrocinadores dele, né? Um banqueiro. Brasileiro, radicado em Portugal. Então o torneio tem história para o Brasil aí. O Millennium, em 99, sem querer, deu uma raquetada. Sem querer, lançou a... Sem querer, não sei se foi sem querer. Foi por querer. Eu sei que ele lançou a raquete na torcida. A raquete dele foi parar na torcida e foi expulso do jogo. Isso em 1999. E se eu não me engano, em 1997, o Merigene e o Guga jogaram em Estoril. Primeira partida profissional que eles se enfrentaram. E o Guga ganhou. Então tem um pouquinho de história aí na... Do Brasil no... ATP de Portugal. Que tem um nome, né? Mas... Agora eu não estou me recordando. Vamos dar um like aí, quem tiver. Vamos dar um alô também. Vamos ver se eu compartilhei aqui direitinho o Instagram. Vamos ver. Bom dia aí para quem estiver se aconchegando. Daqui a pouco, pontualmente, às 8 horas, se não estiver chovendo lá, começa o jogo do João. Mileniums. Pois é, mas Milenium é o nome com patrocinador. Mas o torneio tem um nome do tipo aberto de Portugal. Guga Open. Alguma coisa nesse sentido aí. Ou já teve, não tem mais, né? Já teve uns campeões legais lá. O Berlocão, Carlos Berloc, que foi campeão. Acho que foi o primeiro ou o segundo título dele. Ele ganhou lá em Bastard. Na Suécia. O Sebastian Baez ganhou lá também. O Belut, eu não lembro. Ganhar ele não ganhou, eu sei. Mas eu não lembro se ele fez alguma boa campanha lá. Acho que também não. Belutão. Acho que não tem nenhum brasileiro. Acho que no máximo foi o Guga fazendo umas quartas. O Cesar, Star Plus, Star Mais, que eu falo Star Mais, mais Star Plus, é o streaming da ESPN. É um streaming. E Tennis TV é o streaming da ATP. Não vai ter a transmissão gratuita dessa vez. Infelizmente, não vai ser Challenger. Quer dizer, felizmente, né? Infelizmente, na questão da transmissão, né? Bom dia, Henrique. Bora, Rojão. Só dando F2 aqui pra ver se começa esse jogo logo. Hoje eu vou colocar um placar mais bonitinho. Mas ele só aparece quando começa o jogo. Ah, apareceu já. Opa. Opa. Vamos colocar ele aqui, bonitinho. Placar direto da ATP. Mas ele não está aparecendo. Não está aparecendo o jogo do João nele. O que é fazer? Está carzinho mais chique, mas se não tiver aparecendo, não adianta, né, gente? Vamos tentar aqui, porque aquele placar do Google é muito feio, né? Vamos tentar aqui, porque aquele placar da... Aquele placar da... Do Google é muito feio, né? Esse aqui vai ser um pouquinho mais bonito. Direto da ATP. Bom dia pra todo mundo que estiver chegando aí. Estou só ajeitando o placarzinho aqui pra nós começar a bater um papo. Apanhando a tecnologia como um bom velho que sou. O que é que sou? O que é que sou? Por aqui pra mim não aparece no link. Oh, coisa chata do caralho. Vamos tentar. Vai ter que ser o placarzão do Google mesmo. Aquele placarzão horroroso. Aquela coisa medonha. Mas ao menos eu consigo colocar, né? Esse aqui eu não estou conseguindo. Aí é dose, né? É, rapaziada. Vai cavar sendo o placarzão do Google. Tentar só mais uma vez aqui esse placar maldito. Vocês me falam aí se já começou na... Star Plus? Será que já abriu a transmissão? Ainda não, né? Tá. Provavelmente não. Só mais uma vez aqui. Só mais uma vez aqui. Ah, burro. Só apanhando a tecnologia aqui, o tiozão. Só apanhando aqui. Ah, burro. Ah, burro. Agora vai. Ah, agora foi. Agora foi. Agora foi. O placarzinho mais... Menos feio. Quer dizer, feio, mas não é tão feio, né? Um pouquinho mais... Mais ajeitado. Amador ainda, mas mais ajeitado. Colocar aqui. Não. Colocar aqui mesmo. Colocar aqui. Ajeitar mais bonitinho. Vou dar um microfone de lugar um pouco aqui, para não parecer que não está em cima do outro. Que beleza. Beleza. Agora é só esperar começar a transmissão. E acompanhar o senhor João Fonseca. Bom dia, Rafael. Bom dia, Júnior. Bom dia, Samuel. Olha, na Star Plus é para ter. Porque é na quadra central o jogo, né? Então, em tese, é para ter sim. Começou, sim, na Star Plus. Começou. Transmissão na Star Plus está on. Menino João entrou de mão dada com a mocinha. Esse Junt Jones que estava no Challenger de Campinas. Ele foi campeão um ano. Um ano retrasado. Ele não defendeu o título. E aí, eu estava no restaurante lá. O cara chegou. Acho que foi o cara que mais comeu que eu já vi na minha vida. Cara alto, velho. E joga muito parecido, em estilo, com o Gustavo Eide. Sacador, mas que do fundo é mais conservador, a longos pontos, tal. Não é aquele sacador marreteiro. Ou ele estava jogando assim em Campinas, né? Porque eu nunca assisti outro jogo dele que não fosse lá, né? Não lembro também dele jogando com um brasileiro em outros torneios. Olha o João, seu tradicional uniforme rosa. Bom dia para todo mundo. Vamos se aconchegando aí para ver o menino João. Como está o som? Como está a imagem? Tudo beleza aí? Padrinha bonita, né? Padrinha bonita. Cascais. Bom dia. Vai começar o Chet Empire sorteando para João Fonseca vs. John Joins. Vamos deixando o like aí, para o YouTube dar aquela divulgada. Vamos ver quantos likes tem aqui. Nem eu mesmo dei like. Está doido. Estiva. 100 reais no Pix e essa cash do João é minha. Cara, olha, se você me pagar... Deixa eu ver uma proposta boa. Uns 3 milhões eu te vendo ela. Uns 3 milhões agora. Agora. E aumenta 1 milhão cada vez que o João for quebrando. Top 200? 4. Top 100? 5. Top 50? 10. Por aí vai. Aí tops... Aí não. Top 10 aí já não vai ter valor mais não. Infelizmente. Por enquanto aí, vou colocar na bolsa de valores aí. Ah, Rurkaks cabeça 2. Achei que ele era cabeça 1. A cabeça 1 é o Rude, né? Kasper Rude. Rurkaks. Como que fala Rurkaks em polonês, hein? Vamos ver no site da TP. Deve ser Rurkaks, né? Pô, falando nisso, gente. Hoje vai ter transmissão na ESPN, se eu não me engano. Na Star Plus é certeza. Mas eu acho que na ESPN também vai ter transmissão do Roland Garros Junior Series. Que é um torneio que vale vaga para o Roland Garros Junior. Que joga só o... O Roland Garros Junior Series joga só sul-americano. Sub-16. Aí 11h30 tem jogo da Pietra Rivoli. Aí 3h tem jogo do Gutão. Luiz Augusto Miguel. E depois que acabar o Gutão, vai ter o da Naná. Na One Vitória. Da Silva. Na One Vitória, Leme da Silva. Isso é legal, Ed Steev, gente. Vamos ver o nome do Rurkaks. Como que fala em russo, isso é estranho. Vai? Ah, não quer falar? Foda-se. Foda-se. Bugado, estranho. O site nome da TV é uma porcaria. Site extraordinário. Galera se aconchegando aí. 20 pessoas. Uma quarta de manhã para ver o João. Nossa, o João com esse bigodinho aí. Jesus amado. Nossa, é a foto dele atrás ali. De quando ele tinha 15 anos. Com uma dessas raquetes iguais às minhas que ele jogava na época. Aí, ó. Para quem está perguntando a altura do João. Oficialmente ele tem 1,85. Altura boa. Ainda acho que ele tem um pouco mais. Olha o tanto que ele subiu no ranking. Olha o tanto que ele subiu no ranking. 400 e... Eu não estou vendo agora ali. 488. Vai dar quase 450 posições. Já ganhou 80 mil dólares esse ano. Quase tudo no Rio Open, né? Deve ter ganhado um pouquinho bom também na primeira rodada de Santiago. Na final do... Hubert Rurkati. Hubert Rurkati. Ah, sei lá. Humberto. Para mim é Humberto. Humbertão. Humbertão. Rapaz. Pelo fato do João ser juvenil, né? Tipo... Juvenil na idade, né? Ele tem 17. 17 é a idade juvenil ainda. Apesar dele já ser profissional. Eu tenho mais medo desse John Jones que é rito que é do Horkax. Não sei vocês. Bom dia, Andrea. Tudo bem? Eu sou a Elis Pirrá. Humberto. 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 Torcer para o João. Amanhã vai, né? Não, hoje. Porque tem a dupla, né? Tem a dupla com o João Souza. Aí o Stuga vai torcer para o João. Certeza. Ele vai jogar com o João Souza, né? Que é o maior jogador da história de Portugal que vai se aposentar nesse torneio. Foi 28 do ranking já. Perdeu uma final para o Belut. ATP de Gênova. Genebra? Não, ATP de Genebra. Foi na Suíça. Não de Gênova. Gênova na Itália, né? Tá. Começando. Vixe. Já começou insano, hein? 15 e 0, John Chonsky. Começou o menino João. Tá com cara de galã mexicano, né? A câmera alta. É, transmissão alta, né? Da câmera. Eu tô ansioso para ver como que vai estar o saque do João. Se ele fez algum ajuste no Tosa ou se ele tá lançando alta ainda. Ó, provavelmente o diretor do torneio. Stuga. 15 iguais. O Ian falando que o bigode do Lec tá puro charme. Bom ponto aí do Chonsky. 30 a 15 no primeiro game. Só na pancada no saque. 30 a 15. O João tá devolvendo. Não sei se é a câmera, mas parece que ele tá devolvendo um pouco mais na frente do que ele tá devolvendo nos torneios da América do Sul. Um pouco mais na frente. O primeiro saque, no caso. Nossa, que paulada linda. Vamos, Joãozito. 30 iguais. Podia começar quebrando já esse grandão, né? Olha lá, coisa linda. Olha lá, coisa linda. Backhandão. Saindo pra bater backhand. Em vez de bater fora. Bom demais. Muito iguais. Nossa, essa câmera é muito alta. Não dá pra ver direito como que a bola vai, né? Ó. A devolução de novo. Boa bola na linha do Chonsky. Se eu não me engano. Toma mais uma. Toma mais uma do menino João. 40 a 30. 30 a 40. Perdão. Nossa, que coisa linda esse moleque jogando. Nossa senhora. Olha aí. Que coisa maravilhosa. 30 a 40. Nossa, esse moleque tá jogando ATP já, velho. Que coisa louca. Boa devolução. Mas, João, vamos fazer esse ponto. Abri e... 40 iguais. Parece que a bola deu uma desviada ali. Saibrão, né? Por mais que o saibro seja bom. Sempre é... O saibro sempre vai ter essas coisas, né? Saque do Chonsky. Esses sacadores aí é importante tentar quebrar eles logo de cara. Porque aí eles vão aquecendo o saque. Vai ficando cada vez mais difícil de quebrá-los. Ainda que esse não seja o John Wisner, né? O John Wisner você não quebra. Você só... Você vai concentrando o seu próprio saque pra esperar chegar no tie-break. 40... Vantagem favor Chonsky. Chonsky é um dos poucos tenistas patrocinados pela Adidas que estão mais embaixo do ranking, né? Se é que ele é patrocinado, né? Não. Provavelmente é. Adidas reduziu bem o quadro. Ainda que seja quem tenha mais top 100. 1 a 0, John Chonsky. Devolução do João na rede. Vamos comentar aí. O chat tá muito calado hoje, velho. 22 pessoas aí. E ninguém falando. Ninguém dando like. 38. Vamos aconchegando aí. 1 a 0, John Chonsky. Joãozinho perdeu um... Breakpoint. Mas começou bem o jogo. Começou legal. Dá pra... Né? Foi razoável, sim, o game, né? Começou solto. João... Nessa fase da carreira dele ainda... Depende muito dele estar solto, né? Ele ainda não tem o total domínio da bola. Muito novo, né? Bom dia, Chonsky. Take ZLNNL. Acho que o TOS tá um pouquinho alto ainda. Vamos ver. O que ela fez nesses 15 dias? Não, tá mais baixo. Deu uma baixadinha no TOS. Quer dizer, essa câmera, ela engana, né? Mas parece que baixou. 15 a 0, João. Bom segundo saque. Boa primeira bola. Aparentemente, o João tá forçando bastante no... Shake, tem sim. Tênis TV. Aplicativo da... Da própria TP. É mais caro do que a Star Plus. Mas eu... Eu... Aparentemente, prefiro. Eu... Aparentemente, não. Eu... Preferência... Eu acho melhor do que o Star Plus. Mas o Star Plus tem a vantagem de ter jogos femininos, né? E os grandes lá. Nem se... Tênis TV, eu ainda não lembro se tem grandes lá. E da FT, né? Porque os grandes lá não são da TP. São da ITF. Bom primeiro saque. 30 a 15. Bola pra fora. João não alivia, não. É paulada pra todo lado. Muito cara de menino mesmo ainda, né? Bom saque. Boa primeira bola. Excelente! Terceiro ou quarto winner do João no jogo já? 40 a 15. Olha, o Grandão buscou. Bola veio funda e o João guardou o winner lá de trás. É o João dos poucos caras que guarda o winner tão de trás assim, né? Não é todo mundo, não. Só o primeiro saque que tá um pouquinho alto ainda assim. Olha, parece que o cara não tem patrocínio de raquete. O Chonsky. Bola falta. 40 a 30. As nuvem chegando ali. Vocês viram? Começando a passar uma sombra. Muito doido, né? Vamos falar um pouquinho aí no chat. Quem tá trampando. Tamo aí com umas 40 pessoas já, né? 33. 40 a 30. João, segundo saque de novo. Vai pro segundo saque. Bom, segundo saque. Boa devolução do Chonsky. Empurrou o João pra trás. Ai, João. 40 iguais. Shake. Não sei se na ESPN tá passando. Não tem ESPN? Acho que não. ESPN não passa. TP 250. Tá passando, não. Acho que a ESPN passa só TP 500. Acho que se o João avançar um pouco, um torneio, tipo, semi. Talvez eles passem. Mas não. Não tá passando a ESPN, não. O Nardini falou no Twitter. Ó, achei que essa bola tinha entrado. Foi bonito esse quase ace. 203 por hora. Vantagem, João. Ué, tem desafio? Ou o cara pediu pro Juizão descer? Ué, tem desafio? Rapaz, olha, não saiba, não. É, parece que saiu um pouco aí, hein, Chonsky? Um pouquinho, um pouquinho. Só uns 4 metros. Boa. Bom saque aberto. Out de novo. Vai, desafio de novo, hein, Chonsky? Pra você perder os desafios, já, Fih. 40. Não, não. 40 ganha. 1 a 1. 1 a 1. Nossa Senhora. Vamos que vamos. Jan Chonsky. Será que Jan é João? Chonsky é... Chonsky é britânico mesmo, o nome, né? Jan Chonsky. Jan é João, né? Jan talvez seja uma variação de João de alguma região. Ó o Slice. Jan. Estava usando pouco Slice nos Challengers. Bela bola. Bela bola. O João. O João, ele tem um lance que é o seguinte. Quando ele fica regular nesse tipo de troca aí que ele estava fazendo, ninguém mais segura. Ninguém mais segura. quando ele tiver regularidade nesse estoque. Nessas trocas. Ele está devolvendo bem o primeiro saque, hein? Aí, ó. Isso, João. Vai trabalhando. Isso. Boa bola do Chonsky. Boa bola do João. Isso, garoto. Trabalha o ponto. Grandão. Movimentar ele. Eu acho muito bom ficar comentando, né? Fica comentando, tipo assim, o que é que o cara tem que fazer no jogo, velho? Isso é muito engraçado, né? Todo mundo tem um pouco de técnico, né? Comentarista, então, tem que ser coach. Rafael falando que ele pediu, que o Chonsky pediu o desafio atrasado do João. Fala, Felipe. Sou professor. Professor. Mas não estou dando aula de manhã. Boa. Boa. Que defesa do João. Maravilha. Estou movimentando cada vez melhor, hein? Isso, João. Bela bola. Aí, ó. Esse é o jogo que o João tem que desenvolver. Trocar pesado. Porque uma hora a bola sobra para ele furar a quadra. Ó. Olha como é que foi. Ele trocou pesado com o cara. Aí, ó. A bola sobrou. Nem sobrou tanto, né? Abriu o espaço e o João já vai para a pancada. O Gabriel Rodrigues Costa está falando que John é uma variação de João. Tem muito na Holanda. É, esse cara tem cara de holandês também. Isso, João. Quebrou de zero. Maravilha. Começou bem, hein? Começou taticamente bem legal. Ó, o Guilherme Teixeira técnico do John. Não do Jean. Do John. Do nosso John. Guilherme Teixeira. Moço que formou o John. Deve ser da minha idade. Deve ser uns 35, eu tenho 33. Agora... importantíssimo confirmar. Lucas Aires falando sobre o nome que John é mais Ian ou Ian do que João. o Alta Frenagem comentando. Alenzão, já imagina as notícias de amanhã caso venha a vitória. Novo Nadal ou Nadal brasileiro estreia com vitória no ATP 250 de Estoril. Não. Ele vai falar Sinner. O lance é chamar o João de Sinner. Tem nada a ver o jogo um com o outro. Nada a ver. O João é muito mais agressivo que o Sinner. Sinner defende muito melhor que o João. Sinner é o número um do mundo na prática. Hoje o debate aqui é linguístico. O Gabriel comentando se brincar Ian também deve ser uma variação perdida de João. É. Alenzão é cultura. Quem não deixou o like bora deixar o like. Estoril cidade bonita. Estoril Estoril é uma cidade ou é um é colado em Lisboa né? Da Grande Lisboa é isso? Nossa peguei uma gripe. 2x1 saca João. Olha o tanto de gente com boné rosa. É o Tó está altão ainda. Isso João trabalha a bola. Nossa o João começou muito bem. A Vanessa dizendo que Estoril é uma cidade minúscula. Fica a uns 25 30 minutos de Lisboa. Nossa senhora que beleza de bola. Curtinha curtinha passou. Bela chegada do Chonsky. Bela chegada do Chonsky. Eu acho que o João quando usa curtinha é legal. mesmo que ele perca o ponto ele precisa desenvolver essas ainda foi muito longa tem que ser igual o Irlandinho bem suave. Olha o capitão óbvio de Agina. o Winder Martins ele disse que estava comparando a idade do João com a do Sverev Medvedev quando eles tinham 17 o João está bem melhor ranqueado do que os dois na mesma idade. Não, o Medvedev estourou tarde ele entrou no top 100 com 21 anos eu acho. Essa idade do João não devia ser nem ranqueado esse par devia ter um, dois pontos no máximo Sverev não Sverev com 17 já tinha já tinha mais resultados fez semi de Hamburgo o Nilson Castro bom dia bom dia a bola saiu foi boa ai ai caramba o Winder falando Medvedev quando tinha 20 anos era 340 é isso mesmo ele estourou bem tarde ele entrou no top 100 com 20 21 coisa assim o Sverev já entrou com 18 o Ronilson lembrando aí que o Medvedev não era promessa as promessas eram o Rublev e o Kaixanov dupla falta dupla falta 15 e 30 olha o alto a frenagem sem ser otimista caso o João vença estouril entra no top 200 ah deve entrar no top 150 vamos jogar jogo rapaziada óbvio que eu já olhei o ranking que ele vai caso ele ganhe não aguentei vai pra 260 mais ou menos mas só o tanto que o João muda a bola de direção fácil olha ele já primeiro ali a bola que veio no pé dele ele já meteu na paralela pelo amor de Deus ainda tem cornet pelo amor de Deus vamos lá 30 iguais João confirmar esse game importante demais o game mais importante confirmar é assim que você quer olha o João mudando a direção a Aixonski on the line o João estava meio cochilando ali e o Chonski meteu na linha Chonski Chonski olha o tanto de gente pra ver razoável uma quarta-feira à tarde deve ser meio dia uma hora cinco horas de fuso João tem breakpoint contra e dá um ace não lasqueira bom segundo saque vamos ver João ponto importante trabalha a bola movimenta esse grandão que ele não aguenta trocar com você não pena pena João não jumpa o João vai pra paralela mesmo acho que ele podia ter ele podia ter ido um pouco menos pro paralelo jogado com um pouco mais de margem mas é isso aí é o João João isso aí uma bola que é um tipo de bola que com o tempo ele não vai errar mais dois a dois dois a dois pra reforçar a tese do meu amigo Daniel Rohr e a maioria boa parte das quebras acontecem assim que se quebra o saque essa quadra tá pesada né lenta altura do mar e tá desviando a bola até né bom dia sugestão muda o placar pra esquerda na horizontal não dá pra ver porque fica mostrando quanto assistem na live tá boa a esquerda assim que acabar esse game eu ponho eu mudo ó o Chões que acelerou pela primeira vez bela bola 30 a 0 vou pôr em cima desse placar faz o outro meu aqui assim é assim dá o ok aí quem tiver 30 a 15 winnerzinho o João já deu uns 10 uns 6 winner uns 6 erro boa João levanta a bola legal pra corrigir as bolas que vem pingando errado tem que levantar ótimo ponto ótimo ponto de saibro aí o Eri Pinheiro dizendo que a maioria da torcida tá com o João nesse confronto segundo uma galera ah com certeza tá né com certeza até pelo nome dele João Fonseca muito nome de português ah e é menino também né sensação e os portugueses tem uma parcela de portugueses que gosta de brasileiro que gostava muito do Guga né gostam da Bia a Bia ganhou muito convite pra jogar torneio em Portugal quando ela voltou da suspensão por doping a Federação Portuguesa ajudou muito a Bia recebeu muito convite muito pela bola calma João não vai para além ainda não e o Gabriel vai falar né que português não vai muito com a cara de inglês ainda tem isso né ainda tem isso bem lembrado nossa bola tá pingando muito errado nessa quadra né 3x2 por Tchonsky o que que ele tá reclamando já abriu os bração aí já começou o Lucas lembrando aí que tem a Bia em quadra verdade verdade a Bia já não sei se eu vou conseguir assistir hoje o enxadrista dizendo que esse britânico tá conseguindo ser mais chato do que o Daniel Evans é ele não é muito gente boa não não é assim um Murilo perguntando se o João tem que jogar solto batendo ou estratégico trocando contra esse passador Murilo eu acho que o João tem que meio termo ele tem que trabalhar o ponto porque é um cyber muito lento então não dá pra você matar o ponto rápido né sempre o João tá fazendo isso bem ele começou fazendo isso bem ele tá errando porque ele tá indo pro Wiener uma bola antes eu acho que ele tinha que preparar mais um pouco o ponto e ir pro Wiener né fala Daniel bom dia Daniel acabei de citar você aí falando que você que você falou o papo lá de de que um dos momentos em que ocorrem mais quebras é assim que o sujeito é quebrado de fato o João foi quebrado o João quebrou o Chonsky e foi quebrado em seguida isso bela bola é isso o João é um cara de saque primeira bola por isso que o primeiro saque precisa entrar bem porque se o primeiro saque entrar primeiro saque entrar o João aí ó primeiro saque entrando bola sobra no T o João faz o que quiser esse é o esse é o segredo do Johnny precisa do primeiro saque bom primeiro saque né ó o capitão óbvio eu dando de capitão óbvio de novo mas tem coisa que é meio capitão óbvio mesmo bem fundo a bola do Chonsky boa bola na paralela é parece que a bola tá desviando pra dar lá mesmo os dois tão reclamando as quadras centrais as quadras centrais de torneios não são que não são é Master Me ou TP torneio que não tem quadra fixa aí boa João outra primeira bola ah o Ronilson falando que alguém gritou no meio do ponto aí eu tô com o volume da transição baixo eu só consigo escutar a bola 30-15 pra João Fonseca o João acertou o saco ele começa a distribuir pela bola 3 winner no game um negócio um negócio que pra mim já é já é uma uma baita de uma coisa é que você vê né o João tá aí ó jogando a primeira rodada no ATP na Europa tá jogando de gol pra igual com o cara pode perder esse jogo lógico o cara até favorito pelo ranking né mas aí tá jogando de gol pra igual já já joga saque do saque do João tá oscilando muito mas enfim né joga de bate de frente aí top 200 cara top 200 aí de 90 até 200 João bate de frente de todo mundo e óbvio né pode ainda aprontar umas bagunças aí pra cara do top 100 é o Tosca continua muito alto ainda olha o tanto que a bola do João anda numa altura da quadra dá pra ver né ai eu sabia o aprox não foi bom Hugo Soares falando que o João é favorito nas odds é sim é mas eu não acho que seja muito um termômetro então é um bom termômetro claro Daniel sim o Carlitos ganhou o primeiro jogo ATP com 16 o Eric Pinheiro dizendo que ontem um português estava criticando o João jogando na quadra principal enquanto os portugueses foram colocados nas quadras nas quadras 2 da vida eles tem que aguentar é a tração do torneio né se estuga aí 200 300 do ranking no Brasil os brasileiros 200 do ranking jogaria na central Murilo não se o João for bem estourinho ele não ganha Spectrum o Episende para Monte Carlo não porque esse esse o SE ele só vale para torneio da mesma categoria ou de categoria inferior nunca de categoria acho que de 250 para 500 talvez valha mas de 250 para Master 1000 não até porque o João não está nem inscrito para Monte Carlo semana que vem o João vai para o Challenger de Madri um segundo saque ai 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 o João começou bem mas agora está oscilando um pouco saque né o saque está o saque não está o saque está oscilando um pouco a Vanessa está tensa com esse game Joe também aí está beleza vamos lá oh gente sem sem dar spoiler porque por exemplo eu eu não aqui ainda não quando forem comentar o placar esperem um pouquinho um pouquinho assim comentem um pouquinho depois do pouquinho depois do que aconteceu o ponto João perdeu dois games de saque meio que o saque não está o saque está oscilando bastante 4-2 para o Chonsky o Eric Pinheiro dizendo que queria o João passando para pegar um top tem calma acabou de começar o jogo calma 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 gente o enxadrista dizendo que o João melhor no saque fica completo fica o saque do João é bom deu uma oscilada esse ano mas é é um bom saque só uma questão de ajuste Paulo Vitor Bessa perguntando para alguém respondam ele Gustavo Tango está transmitindo na Star Plus e na Tênis TV o Chonsky é muito pouco né Genaro o João defende nada ele defende 14 pontos de Florianópolis agora depois defende 12 pontos defende nada esse ano nada 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 zero pontos e também não descarta ponto o João só sobe esse ano ele não ele não tem como ele descer ele pode descer umas posições se ele se ele não é o João pode descer umas posições aí com estar com se ele não devolver os pontos de Floripo mas só João não tem como ele descer no ranking mais esse ano porque ele não defende nada nada defende 4 pontos de Mogi das Cruzes 4 pontos no Outfiture 2 pontos do Outfiture e 8 pontos de Brasília no fim do ano nada né Chonsky sacando bem exatamente Chonsky sacando bem João começou a errar um pouquinho João começou a errar um pouquinho porque ele está ele está inseguro com o SAC aí eu a insegurança com o SAC está deixando o João um pouco um pouquinho tenso para as trocas né porque ele está ficando muito pressionado no SAC do Chonsky no próprio SAC e o Chonsky está errando muito pouco 5-2 5-2 SAC João uma quebra o que o Chonsky está reclamando gente que cara chato está ganhando o jogo e está reclamando gente não posta link aqui manda para o amiguinho no privado mas não posta no chat senão ele se derruba Weasley dizendo que o tos do João está colocando ele no sacrifício pois é João fazia o tos muito baixo ano passado ele levantou muito esse ano eu prefiro o tos baixo com certeza tos baixo igual o do Sinner difícil de ler gosto muito do tos do Sinner difícil de ler e ele já entra rápido na bola o Chonsky está errando muito pouco Daniel o Show perguntando como está o jogo se ele está solto ou com o braço preso não ele está solto ele não está com o braço preso mas ele está errando muito está solto ele começou muito bem mas ele está um pouquinho tenso porque ele não está sacando bem então ele está um pouco inseguro o VS Clips dizendo que eu acredito na virada eu acredito na virada também inclusive esse set é uma quebra só a Vanessa dizendo que ele está nervoso eu não diria nervoso ele está tenso um pouquinho tenso ele começou trocando bem é o Murilo o Luciano falou estamos ansiosos mas será um ano de aprendizado sem pressão do garoto exatamente eu já falei para a galera é para curtir o João vamos curtir o João curtir velho moleque desse aí 17 anos chegando jogando torneio grande transmitido pela TV vamos aproveitar isso sem esse negócio de cornetar o menino vamos te comenta calma cornetar não rola insiguais vamos lá Johnny ganhadora do João Western quem entende de empolhador acho que é uma Western ou semi Western eu acho que está mais até para Western boa troca na rede o João está inseguro o saque está deixando inseguro vamos lá 15h30 voltar voltar para o jogo confirmar esse saque mesmo que perder o set para é sempre importante terminar bem os sets ganhando ou perdendo terminar bem o set para entrar bem no outro set nosso choice também não está errando nada segurando a troca esperando o João errar 15h40 15h40 choice que tem 2 set points rapaz tem 67 pessoas rapaz quantos likes 34 likes por isso que eu tenho que ficar pedindo like a galera não dá like tem 67 pessoas online e não deu like eu tenho certeza que o Daniel fica o Daniel Horno deu like o Daniel fica fica fazendo essas perguntas aí mas like ele não dá né Daniel 6,2 puxões que o João quebrado 3 vezes nesse set está sendo aí o Daniel falou que a pressão em cima dele é porque há muito tempo que não se viu um jogador brasileiro com golpes tão completos em um jogo sem buracos é cedo mas sim sim ô Daniel eu acho que não tem pressão não eu acho que tem torcida pra ele eu acho que não tem pressão e a pressão é meio que natural ele encara isso com naturalidade a pressão porque é difícil um moleque ser muito bom e não ter pressão é natural eu acho que a pressão dele é leve assim o pessoal torce por ele o pessoal não cobra dele nada o Nilson dizendo que nunca teve um jogador brasileiro na idade do João nesse nível não nem de longe aí é o segundo saque o segundo saque que está pegando Gustavo Cortez comentando sobre a mecânica do saque dele que parece sempre sacar no limite é ele vai ter que fazer ajustes com certeza hoje é o saque que está ele começou bem do fundo ele não está mal do fundo agora a porcentagem é muito alta de acerto do Chonsk mas o João está devolvendo bem o João ganhou muito ponto na devolução é o saque que está pegando hoje o João teve seis break points é hoje é o saque que está pesando mas vamos lá vamos lá acreditar acreditar porque é um jogo virável olha o tanto que o Toss do Chonsk é legal Chonsk você tem um saque bonito né calma gente vocês é muito corneteiro velho pelo amor de Deus o Elie Pinheiro dizendo que ele começou muito bem depois começou a errar um bocado agora é apagar e voltar para o jogo ele está errando por causa da insegurança com o saque está sendo o ponto o Chonsk está taticamente muito bom no jogo porque ele está aproveitando a insegurança do João para jogar com margem para jogar com a bola alta no fundo e meter uma camiseta rosa rosa não vermelha sei lá laranja mas vamos lá o pessoal aí comentando sobre o meu serviço é isso mesmo mas mas isso é o Winder dizendo que o João perdeu os últimos cinco games é verdade ele tinha dois a um e saque o Winder dizendo que talvez o João não tenha se recuperado porque ele lesionou muito intimamente não ele está bem fisicamente ele está beleza está bem está bem está 100% está belezinha está melhorando bastante o físico João foi no banheiro dá uma esfriada no jogo importante é isso aí a hora da virada vamos chamar a virada é agora o que o game mais importante desse set vai ser o primeiro game que os vão sacar o Enxadilis está dizendo que o João está aprendendo com o Lobo Sérvio é perdeu o primeiro set desse jeito vai no banheiro respira respira faz o adversário pensar um pouco na vida se bem que esse Chon é frio para dar nada o Cabelo perguntando se tem uma especificidade no Sérvio que o João está sentindo não não sem spoiler VS pelo amor de Deus mister plus está muito atrasada eu vou dar um refresh nela troca bonita hein nossa senhora aí ó é isso é isso o João o João esse é o tipo de ponto que ele precisa fazer ó trabalhou bem a bola trabalhou bem a bola o João assim ó se entrar na troca ele tiver confiante ele ganha esse jogo porque ele está bem nas trocas ele está ele está trabalhando bem os pontos às vezes ele erra depois de uma troca mas é normal ele está bem trocando bem construindo bem os pontos bom slice Cybrão está pesado né Cybrão bem pesado bem lento o Enxadrissa dizendo que o João estava treinando saque ontem é e não está atrasado a live não está atrasado é o é o é o é o é o é o é o é o é o é o é o é o tá muito atrasado porque a live não está atrasada não a live está beleza é o jogo que está atrasado porque eu vejo você eu vejo vocês falando bem ao vivão refei refresh aqui 30 15 para o Chonsk vamos ver se agora a minha Star Plus dá uma adiantada ai João um pouquinho ansioso 40 15 gente agora se o João perder vocês segura a mão na corneta segura a mão na corneta que vai vir um monte de corneteiro chato se o João perder esse jogo boa devolução finalmente o Chonsk errou uma também o Chonsk não está errando nada ele está passando a bola e errando nada esse saibrão está bonito ele está pesadão 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 até a movimentação o João movimenta muito com os pés grudados no chão e aí o João entra na troca ai 1 a 0 para o Chonsk o João o Leão perguntando onde que veio o jogo na Star Plus que é o streaming da ESPN e na Tênis TV streaming da TP e vamos deixando like ai gente tem muita gente na live e muito pouco like pelo amor de deus sim gente é normal perder na cidade tomar paulada e depois ganhar um pouco é normal demais gente o João tem os caras bão da idade do João os caras top da idade do joão estão jogando juvenil da idade de joão tem ele e o espanhol que está jogando torneios profissionais só então tá beleza agora é o game esse game é o game mais importante do jogo até agora é o game do João voltar para o jogo nossa olha o tanto que o Saibro está pesado que o Chonsky pesado o cara alto não conseguiu ir para o lado Saibro 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 mesmo Saibro para o Argentino Argentino vai adorar jogar aí boa bola isso trabalha a bola bem funda curtinha bela bola João bela bola bela bola nossa eu cornetei o João também né porque quando estava 2x1 para ele eu cornetei não eu ziquei não porque o João dá jogo com todo mundo aí perdeu um monte de game o xadrista dizendo que o Navoni faria a festa nesse Saibro não é à toa que os argentinos tem um monte de título aí esse Saibro aí na Bandian caiu minha live a live não caiu a transmissão estouriu cara tem muito argentino que já foi campeão na Bandian Del Potro Berloque Baez Gaud deve ter ganhado deixa eu ver o tanto de argentino que deve ter ganhado esse torneio já caiu aqui também gente mas não é Star Plus não é a transmissão é quem manda as imagens né olha que cidade bonita Portugal é bonito né clima mediterrâneo vamos ver quantos argentinos já ganhou esse ATP aí até o placar aqui parou vamos ver nossa cacetada de argentino ó mas faz tempo não tem argentino que ganha o Baez não ganhou esse torneio não jurava que o Baez tinha ganhado esse torneio ah ganhou em 2022 quando o Berloque ganhou era Oeiras né e mas quando o Naubandian ganhou era Naubandian não é propriamente um saibreiro mas movimentava bem demais né movimentava sim o placar tá igual na flash score também então caiu a transmissão caltudo quanto isso vamos ver os argentinos aqui é gente caiu paciência ó Baez Carlos Berloque Juan Martín Del Potto bicampeão Davi Naubandian Gastão Gaudio Juan Inácio Tchela Daubandian de novo Caleri foi vice Franco Davin foi vice nas duplas deve ter argentino ganhou esse treino também ó vamos ver quantos argentinos ganhou desde 2002 1 2 3 4 5 6 7 8 argentinos ganhou velho em 20 anos 8 argentinos ganharam nossa eu tô falando muito errado né ó você tá pedindo desculpa aí por ter acabar por não ter Rodolfo tá passando nos streamings apenas tá passando nos streamings da da ATP Tennis TV e no streaming da ESPN o Star Plus gente vamos dar like aí não pode ter mais gente na live do que like ó até o placar parou quando voltar vai tá 6-1 pro João já que porcaria hein que porcaria cair agora esse trem velho amém o placar tá bem posicionado aí ó voltou 1 a 1 e o João tem breakpoint eu falei pra vocês que ia voltar bem ó 1 a 1 João tem breakpoint voltou o placar para de mostrar praia velho os caras mostrando praia agora nós estamos aqui no Brasilzão entrando no inverno polar e eles mostrando praia 40 iguais João perdeu breakpoint não tô vendo o jogo mas vamos acompanhar igual nós acompanhava no auge que era acompanhar live live score ponta a ponto 40 iguais apologize apologize for loss of pictures pictures ah lá merda né aí parou de atualizar o placar também nossa velho João ganhou o game mas não viu ô porcaria quebra esse saco pra nós aí João nada dessa transmissão voltar que negócio amador mostrando durinha mostra uma repetição de um jogo para de mostrar durinha não quero ver durinha não quero ver passarinho aí ó criança os tuga não quero ver tuga não não quero ver jogo mar como que é o poema lá mesmo do mar salgado quantas lágrimas do sal são lágrimas de portugal camões lá né ó mar salgado caralho todo não quero ver onda batendo em pedra não quero ver onda batendo em pedra não tô cedo pra ver onda batendo em pedra Luciano dizendo que o João foi quebrado não o João não confirmou o saque o João não quebrou o saque tá 2x1 pro Tchonsky saque do João o João não foi quebrado ainda não ainda não o João vai ser quebrado não Luciano o João não foi quebrado o João o João deixou de quebrar o saque do Tchonsky que o João saca agora tava 1x1 Luciano pedindo desculpa pela fake news tá perdoado o enxadrista dizendo que todo mundo sabe que o Rude vai papar esse 250 não lógico falando nisso olha a camiseta aqui que eu tô hoje Ruto Miguel com dentro do Gutão no placar da Live Score da Tênis Live Score tá 2x0 pro Tchonsky tá 2x1 aqui no placar oficial da ATP gente o meu não é do Google é da ATP nossa o João foi quebrado mais uma vez eu vou chorar vamos ver como é que tá no Live no é 2x1 mesmo gente 2x1 você está muito você está muito ansioso aí Samuel falando que ele perdeu uma chance boa nós não sabemos nós não vimos vai que o Tchonsky meteu 4x tá 2x1 e parou de atualizar de novo e o João não tinha 40x0 não tinha agora o João tá com 2x1 ó começou 15x0 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 o João tinha 15x40 e não quebrou 30x0 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 nossa gente pelo amor de Deus eu vou eu não quero eu não quero ficar vendo prédio ponte eu pago esse tempo pra ver jogo parece que vai voltar a transmissão mas eu não pago pra ver prédio eu não quero ver as quadras eu quero ver jogo parece que voltou lá você está assistindo onde? não voltou não você está assistindo onde? aí voltou voltou opa voltou já com o o João dando um winner aí 40x0 pra nós 40x0 pra nós é foda né a gente já fala como se aí o João voltou a jogar bem vamos João 40x0 pra nós já incorporou o João né vai vamos quebrar João o bom é que o João não é um moleque que afoba é um moleque que pensa o jogo é calmo é frio ele cara ele é um menino que é muito maduro pra idade dele muito maduro pra idade o jogo obviamente é imaturo porque o corpo dele é imaturo né mas a cabeça dele é muito madura ai Joãozinho 15x0 não reclamando que não tá conseguindo fazer a bola girar é parece que a bola a bola deve tá quicando baixo no Saibrão ai Joãozinho vamos hum pena 30x0 30x0 Tchonsky nossa eu não tô aguentando mais ver essa cara desse britânico velho de tanto que ele reclamou já podia tomar um chá um café pra ficar mais tranquilo o André dizendo que o João precisa ter mais consistência no game dele sim sim o Tchonsky tá passando o Tchonsky tá passando a bola tá trocando bem trocando fundo mas tá jogando no erro do João ah de novo de novo caiu tá de brincadeira velho tornei Varzianas aí parece que o João ganhou o ponto que o Guilherme deu um aplauso 30x15 por Tchonsky saque e voleio nossa ai que pena puta merda o o o Tchonsky fez uma variação boa agora né saques em voleio foi foi legal o Eri Pinheiro cornetando o português os portugas por não empurrar o João no jogo os Tugas não empurram muito nem os jogadores deles 3-2 Jan Tchonsky agora nossa senhora confirmar esse saque por tudo que vale na vida nossa torcida nem aplaude né gente torcida morta né e tem os brasileiros deve ter brasileiro pra caramba aí eu não sei porque os brasileiros não estão aplaudindo também brasileiro tem que dar uma empurrada no Johnny pôrra o Eri Pinheiro dizendo que quer a torcida de Assunção ah os Parágua tava com o João né o xadrista dizendo que nem no jogo do Nuno Borges a torcida tava torcendo o Nuno não teve que chamar a torcida o Samuel dizendo uma coisa que é uma verdade que Challenger tá melhor que esse ATP em transmissão óbvio Challenger te vi dá umas falhadas mas ela de graça já tá com a cara vermelha do sol correntinha bigodinho muito menino mesmo vamos lá João confirmar esse saque nossa para de mostrar esse xadrista dizendo que o Fonseca vai viver na noite de Toril ele não pode sair à noite ele não tem idade o Eric Pinheiro perguntando se o João vai jogar Madrid na próxima semana tá inscrito eu acho a última vez que eu olhei ele tava inscrito no Challenger Challenger send Madrid vamos para Madrid André Fernandes falando ele é de menor ainda exato velho é de menor esse moleque é de menor jogando ATP já ai Murilo perguntando porque que o Wilde não tá nesse torneio ele não tava inscrito ele tava inscrito em Marrakech na no Marrocos mas ele desistiu porque ele lesionou ele volta em Bucarest ai ai saque nossa o Saibrão europeu é pesadaço né olha a bola não rende Saibrão pesadíssimo mais pesado do que o sul-americano sai do sul-americano não é tão pesado né ele é até que rápido o VS dando uma cornetada que o saque tá na rede é por causa do TOS TOS tá muito atrás e muito em cima olha Millenium Millenium open ai 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 040 é essa aqui tá foda opa bateu um sonho aqui 3 break points vamos João vamos João vamos salvar vamos salvar pelo jeito já foi quebrado né ai precisa mudar o saque precisa mudar o saque urgente precisa baixar esse TOS baixar o TOS sem corneta velho sem corneta sem corneta o João tá abaixo por causa do saque ai ele tá ficando tenso e pressionado porque ele ele começou jogando bem ai o saque começou a não ir bem ele ficou um pouquinho tenso rapaz mas essa quadra é pesada demais olha o Rodão vai deitar e rolar nessa quadra ai olha a nuvem passando no meio do ponto 15 e 0 Tchonsk nossa a bola não anda né a bola nessa a bola nessa quadra não anda não anda nada aqui que para é saibrão mesmo saibraço saibrão raiz não o que o Rudi vai fazer nesse ATP 250 não tá escrito velho pode dar o troféu pra ele já não tem como ele perder num saibro desse nossa saibrão pesado desse não o Hurk quero ver o que o Hurk vai arrumar nesse saibrão pesado vai João vamos voltar pro jogo solta dá umas pancadas vai erra mas dá umas pancadas mas quer ver pancada isola a bola mas pancada a Vanessa dizendo o cara não tá errando o cara não tá o cara tá aproveitando que o João não tá legal e tá passando a bola passando bem passado né passando funda gente ATP 250 no saibro não adianta é do Rudão desde que ele perdeu o ATP opa bela bola muito iguais desde que o o Rudi perdeu aquele ATP pro pro Wild pra final em 2020 só ganhou o ATP só ganhou o ATP 250 no saibro o cara é um deus se Roland agarrou se Roland agarrou fosse um ATP 250 o Rudi já tinha mais título que o Nadal 30 iguais pelo menos aqui tá 30 iguais ainda bom saque do Chonsk boa devoção do João boa boa troca vamos ganhar essa troca João tá inseguro tá solto nessas trocas vamos lá João tá inseguro tá inseguro tá pressionado o Ian André dizendo que se o Rudi pegar o Wild na final de novo vai apanhar o duro que o Wild não chegou em nenhuma semi de ATP desde aquele torneio de Santiago acho que tá na hora agora 5-2 João Saka em 5-2 Fernando Simonetti dizendo que o cara tá só passando a bola o jogo todo é mas não tá passando a bola tá passando a bola mas passando a bola mas hoje não foi uma oscilação hoje não tá sendo uma oscilação de ah oscilação do menino é a oscilação com a do saque não é que ele oscilou de ah um dia tá bem um dia tá mal o jogo errou muito é o saque o xadrista aí dizendo que o cara errou muito pouco o cara não fez 5 errou não forçado nesse jogo nossa todo o São João perder no twitter fica um inferno escorneteiro velho o xadrista dizendo que tá parecendo aquele dia que essa balenga sacou mal e afetou o resto do jogo é sacar mal pro jogo do João não não vira nada porque o cara é agressivo depende do saque vamos lá Johnny Boy vamos virar esse jogo Faustuguinha o Marco Costa falando twitter terra de ninguém pior rede social sem dúvidas o duro é que o twitter é a melhor rede social e a pior ao mesmo tempo ela é a melhor e a pior ao mesmo tempo o lance é o tos o tos tá muito alto aí deu uma desregulada o rode a gente já vai excluir ele cara escroto a gente já exclui pessoal dizendo que os corneteiros estavam firmes no twitter e no instagram é o João não tá bem não Vini é porque ele tá lançando muito alta a bola ele deve ter feito um ajuste porque tava lançando baixo e aí começou a lançar muito alto cara esse rode você viu o cara que chegou pra cornetar sacar contra juvenil é fácil ah lá merda é o saquezinho tá vai precisar dar uma mexida não não eu não tenho paciência nenhuma com os caras que vai me cornetar fernando fernando perguntando se dá pra ele escrever na itf na europa não vai jogar challenger não tem que jogar itf mais 280 do rank 280 do rank joga challenger não itf não eu não vou ter paciência nenhuma com é com os caras que chegar falando besteira não a gente conversar sobre o jogo conversar sobre que nem a gente tá falando do saque respeitoso tal todo mundo torcendo pro João aqui agora cornetagem agora cornetagem de mala Kaique o João tá inscrito no no challenger 100 de madri e ele pode pode ser que ele ganhe convite pra alguma tp também é improvável assim porque número 1 do mundo júnior e que tá bem assim eles eles conseguem Samuel a partir de quanto ele fica somente nos atps no top 100 os atps é no top 100 mas itf ele não vai jogar mais não gente itf é pra quem tá em 400 do mundo quem é 280 pega a chave de challenger ela bola é o João ele ainda tem direito a entrar nos challengers porque quem é top 10 juvenil tem direito a 8 convites pras challengers sim eu acho que o João vai terminar esse ano top 100 top 150 130 eu não tô falando isso de otimismo é porque ele não defende ponto nenhum Thiago Bosco dizendo que acho que o João vai bem em Madrid pela velocidade da bola altitude e que ele reafirma que os resultados do João virão melhor na rápida e na grama também acho o João vai ser jogador de quadradura o Ian dizendo que cornetar faz a parte é uma forma de torcer agora chegar o cara que perdeu e quer descontar no moleque me deixa muito puta exatamente exatamente assim é chegar chegar falando besteira falando besteira do menino sem zero zero tolerância não vou nem discutir vou só excluir Gabriel Berri dizendo que a quadra está muito lenta com a da chuva e é uma quadra com muito saibra também muito pó o Diogo dizendo que deve ser normal essa quantidade de erros não forçados sim sim normal ó ó zero quinze que está atrasado Star Plus pelo jeito aí está um zero trintinha já o Kaique perguntando se se o Schoenzi ganhou Campinas 2022 ganhou 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 sim o Luiz perguntando se eu voltei a competir no caso eu não voltei não não consegui voltar a jogar ainda vou tentar de novo estou meio negligente com a minha a mão zero quarenta o pessoal está falando aí vamos lá João o Eric Pinheiro perguntando se o João é bom na quadradura é bom pra caramba ganhou o Assupim Juvenil ganhou o Torneio Juvenil na grama o João é jogador de quadra rápida o João sabe jogar no Saibro bom no Saibro mas o João é jogador de quadradura zero quarenta olha o Guilherme cara de novinho também vamos lá zero quarenta lembrando que o João virou aquele jogo controladinho um around player é o João é um around quinze quarenta isso que é bom ter saque o cara estava no zero quarenta já vai lá e mete dois primeiros saques é foda o cara que é sacador é uma merda de jogar contra o cara que é um breakpoint olha velho nossa dá um tempo deixa o menino voltar para o jogo nossa vocês dando spoiler ainda vou parar de dar o chat um pouquinho até acabar esse game porque eu jogo meu está atrasado ô merda ai João ai João João Fernando dizendo que acho que o melhor piso do João pode ser a grama o problema é que tem pouco tempo de grama no circuito eu acho que o João vai ser um cara que vai manter o padrão em todas as é um cara que vai manter o padrão em todas as quadras ouvindo achou isso que é comunzão ai é galera para com spoiler porque tem gente que está com o stream atrasado espera um pouquinho para comentar só um pouquinho vocês viram o ponto espera tipo 30 segundinhos comenta dura aqui 30 segundos depois já passou o outro ponto vai João vamos lá estou tenso estou tenso nossa se esse que der outro ace eu vou ficar muito puto boa João vai 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 não não ai 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 perdeu duas chances ai gente eu eu preciso arrumar um tênis tv pá eu estava no tênis tv agora estou no star plus aquela hora eu vou voltar para o tênis tv ai vamos vantagem vamos 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 vai João o bom é que o João o João não largou o osso não João não largou o osso não o João é raçudo raçudo não é não é apático não não é nada apático ele está ai jogando mal e está e está fim de jogo ah não que outro saque ó a turguinha mais velha bonita 40 iguais ai ai o João jogou bem os games de evolução hoje mas não foi um saque está sendo saque ai 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 tchonski ai vamos 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 ai era na paralela isso garoto vamos 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 João não larga o osso não larga o osso moleque é raçudo velho moleque vai dar muita alegria mesmo velho porque ele é raçudo e é frio né tipo você vê que ele está ali posturado não reclama você vê ele reclama assim a bola não consegui girar e tal mas ele não fica choramingando né vai João agora 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 ai 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 mais vamos João vamos João esse jogo ia ser muito bom né vamos João vamos João ai mais um vamos 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 quebrar agora quebrar agora vai o João que não tem nem patrocínio de roupa nem patrocínio de raquete hein sétimo breakpoint do game é isso mesmo vai João bela devolução do meu saque vai 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 João que erra também erra 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 você errar um breakpoint né você dá um ponto de graça um pontinho de graça vai vai João vamos nossa tô nervoso a bola não morre também isso vamos 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 ou eu não aceito corneta nesse moleque velho eu não aceito corneta nesse moleque velho porque não dá moleque é raçudo moleque é raçudo moleque é raçudo moleque não desiste do jogo moleque não desiste do jogo cheio de marmanjo aí cheio de marmanjo cheio de marmanjo que já tava entregando esse jogo cheio de marmanjo gente vamos dar like aí vamos dar like cheio de marmanjo ó que já tava entregando esse jogo o João caiu a estar mais aqui também gente é corneta só da transmissão Thiago dizendo que ele pode não tá bem mas tem muita raça é isso velho ah de novo velho nossa que torneio que transmissão versiana do caralho eu posso falar palavrão ou se eu falar palavrão mas me derruba não ninguém vai me derrubar também não vai João vamos caprichar esse saco irmão nossa brincadeira velho ô Lucas eu não tô com delay não cara o pior que eu não tô com delay eu tô é com o meu streaming tá atrasado então uma hora dessa velho que era melhor eu estar jogando Challenger porque Challenger não cai tanto igual esse ATP eu vou confessar uma coisa pra vocês que é muita maldade mas eu queria que o João tivesse jogando Challenger pelo menos até Campinas o Bruno falando aqui imagina se esse problema da transmissão fosse na América do Sul não os caras já iam estar descendo a borracha mas se bem que Portugal também é muito cara tem muita preconceito com Portugal né Stuga sofre e nem tá atualizando o placar essa cidade não tem um prédio alto não eu não quero ver moça dando tchauzinho quero ver jogo o Thiago falando que será o último ano de Estoril não vai ocorrer em 2025 não se não for pra transmitir o jogo melhor não ter não se Portugal não dá conta de transmitir um jogo não ainda fica passando gente com essas coca falsificada na mão brinca não fica passando o bigodinho do João que é melhor que passar passarinho passar minha banana transmissão caiu Eduardo é Thiago o Cordoba e Estoril vão sair no calendário 15 iguais 15 iguais eu não tô vendo a transmissão não tá tendo mas no placar tá 15 iguais ô iai ai duplo breakpoint que merda onde que você está vendo é duplo breakpoint e no caso duplo matchpoint né ai 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 nossa não poder ver o jogo é pior né é uma porcaria não passa um cachorro tomando banho velho ó Felipe já deu aí o o spoiler Felipe se não for game set em match eu vou te excluir da live ó os cara fica dando dando os cara fica dando spoiler velho spoiler errado ainda 40 a 30 pro João ele vai empatar e vai virar esse jogo ainda vamos João tá bom Felipe Thiago Bosco falando que já tem uns frustrados colachando o João antes aqueles que se foda 5-5 5-5 vamos 5-5 o Ian ó o Ian vai dormir o Ian falando que tá apaixonado numa portuguesa que tá aparecendo na transmissão vocês não prestam né irmão 5-5 mas agora fica de novo essa família eu não quero ver família eu sou anti-família tradicional brasileira tradicional portuguesa também o Marcelo também tá apaixonado na mesma moça não pode dar spoiler gente pode dar spoiler só não dar spoiler errado sem transmissão pode dar spoiler fiquem à vontade vai quebrar esse esse britânico pipoqueiro aí empatou empatou 5-5 0-15 0-15 na TNSTV tá passando se eu mudar pra TNSTV agora vai cair 0-15 Johnny Boy o João teve mentoria com a Bia ele gosta da Bia viu ele falou no SOP que ele se inspira na Bia vamos deixando o like aí rapaziada 0-30 o João é embaçado o João é embaçado o João é embaçado véi o Joãozinho é custoso véi ele vai virar esse jogo ainda é o seguinte se ele começar a ganhar os games não precisa nem voltar a transmissão mas acompanha por live score é isso deixa a transmissão off que tá dando bom deixa assim 15-30 é live score gente a gente não tá vendo o jogo tô tenso 9-30 o Thiago falando que o João Fonseca é o Jason sexta-feira 13 não dá pra dizer que tá morto ele pode restar a qualquer momento britânico nem teve match point né não ai 30 iguais nossa nós é raiz mesmo né olha o tanto que nós é raiz nós tá aqui quarta-feira cedo torcendo pro moleque de 17 anos acompanhando live score porque não tá tendo transmissão e comemorando o ponto de live score a gente tá comemorando o ponto de live score a gente não tá vendo o jogo e a gente tá comemorando o ponto de live score isso é doença isso é doença eu não quero olhar o placar eu tô tenso 30-40 30-40 break point isso é tipo ele foot do tênis exatamente o que eu fiz você ficar mal Thiago o Thiago falou que eu fiz ele ficar mal agora vou voltar ao trabalho ele foot tênis mano nós estamos comemorando a gente a gente é muito doente a gente está comemorando live score 40 iguais 40 iguais olha isso olha o ponto que a gente chegou olha o ponto que a gente chegou a gente comemora sai o ponto tipo 30-40 e vamos 40 iguais 40 iguais no meio da aula e eu aqui cada um com as suas prioridades é isso 40 iguais vantagem chonski volta a transmissão gente a culpa não é da Star Plus não a culpa é do Stuga que está transmitindo o Thiago Dali falou se essa transmissão não voltar a gente tem que ser internado todos juntos aqui só tem maluco só maluco não tem um cristão no estádio fazendo live filmando o jogo se fosse jogo no Brasil se fosse jogo no Brasil ia ter live 40 iguais 40 iguais 40 iguais faltou um brasileiro para fazer live lá exatamente eu se estivesse lá eu se estivesse lá eu estaria fazendo live não vou ver o matchpoint do João valeu estouriu eu não estou acreditando deixa eu ver quantas pessoas quantos doentes tem aqui 150 tem 150 pessoas na live para acompanhar live score e por favor deixa o like não é possível tem 150 pessoas acompanhando um moleque de 17 anos numa live score não é possível o João tem ai meu Deus do céu o Antônio Galeano falando que chegou para acompanhar agora começou a entender tênis com a gente um olho no trabalho e o outro no rojão é isso aí o outro aí está assistindo no plantão o outro viu bom dia Wanderson não atualiza isso gente ai puta merda vantagem para o Tchonsky opa voltou o áudio voltou o áudio vantagem para o britânico o som voltou ou voltou ai gente ai Jesus ai Jesus ai Jesus quebrou não confirmou ai 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 e a Star Plus atrasada para danar os live score muito na frente ou se o João com 17 anos 300 do mundo ele atrai tanta gente para acompanhar live no live score imagina quando ele for 30 do mundo é inacreditável bom já vou excluir mais um otário aqui tchau tchau adeus 6 a 5 6 a 5 6 a 5 ou não tem jeito não tem jeito brasileiro tem muito defeito tem porém só só brasileiro faz o que nós faz só brasileiro faz o que nós faz vamos dar like aí rapaziada vamos dar like deixa os é os better invadir ai 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 o o VS Clips comentando que o João saiu de um 2 5 0 30 para 5 a 5 ele é muito foda é isso Giuseppe Cadura meu primo na Itália é fã do João Fonseca porque acho que ele joga parecido com o Siller manda um abraço para ele heinzão Giuseppe Cadura Giuseppe Cadura o jogo sumiu para mim também 15 e 0 João alguém comentou aí que parece que 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 engraçado que parece um professor com aluno exatamente que bolaça que bolaça 30 a 0 agora voltou agora voltou agora voltou return cara esse negócio de a gente vendo esse negócio da gente vendo live score aqui comemorando eu nunca mais vou esquecer tipo assim não eu já fiz isso outras vezes mas eu não achava que tinha tanta gente que fazia não dá gente problema transmissão em todos os todos os lugares viu todos os lugares porque é 40 a 0 40 a 0 todas as transmissões estão com problema porque é problema do de quem faz a transmissão não é do a Nath Hans saque 15 a 40 15 a 40 não 40 a 15 saque entrou o João é foda né o João pode estar jogando mal que ele não entrega o jogo ele é ganhador demais 135 doentes na live cara vai ser engraçado pra lá como que pode né como que pode velho brasileiro velho brasileiro é foda brasileiro é o melhor não adianta a gente tem os defeitos nós tudo mas a gente é o melhor povo do mundo dupla falta 40 a 30 ai meu Deus tô tenso velho vou parar de ficar olhando o resultado o MG falando que transmissão tá pior que da ETF não da ETF muito melhor que essa transmissão de UTP 250 varzeando isso aí ai meu Deus 40 a 30 nossa o João isolou o saque agora caralho o tos dele tá tão maluco que ele isolou a bola 30 a 40 isolou mesmo a bola foi parar no mato caramba vamos João mas o João pode tá sacando mal o caralho todo que ele vai jogar ele não tá nem aí ele não pipoca não isso, 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 isso não, não que curtinha errada 40 iguais ué, que bala tá falando que esse bigodinho do João tá bom demais ai meu Deus o Daniel está em New Jersey acompanhando 40 iguais ai, essa curtinha me pegou velho o Chonsky ele é grandão e pá mas ele é rápido né o Chonsky ele é um Gustavo Eide piorado o estilo de jogo dele é muito Gustavo Eide piorado tipo sacador irregular do fundo Gustavo Eide é muito melhor que ele né ai 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 tô nervoso velho ah que paulada 6x6 ó e ó o Samuel falou uma coisa certa que o João tá precisando pegar umas aulas de curtinha com o Orlandinho mas também né velho o Orlandinho ele dá curtinha melhor do que o Caraz velho o Orlandinho é sinistro na curta nossa o Orlandinho encheu o João de curta né vamos João tie break eu não tenho emocional pra ver tie break o Leonardo Pedretti mandando bom dia bom dia vai João o João tá beleza assim tá ficando bom cara o João é incornetável na moral o João é incornetável o João não dá pra cornetar o João o João é muito incornetável velho essa bola foi boa foi fora muito fora é legal ver o tanto que a bola amassa né olha o João o tanto que ele é corajoso velho tanto que esse moleque é corajoso velho que moleque pica do caralho velho que moleque foda velho se ele virar esse jogo se ele virar esse jogo se ele virar esse jogo irmãozinho o Breno falando que tá em Porto acompanhando a transmissão e queria ter visto o jogo mas as aulas não deixaram tamo junto Breno vamos João vamos João nossa velho se o João ganhar esse jogo é porque ele é picão mesmo olha começou a disparar as pancadas hein começou a entrar as pancadas 2x0 o Ender falando que lá tá 6x5 ainda ai gente eu não vou conseguir não dar spoiler não tem jeito 127 malucos na live 2x0 João vai João vamos aproveitar o momento vamos cacetar o winner nesse britânico chato vai 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 vamos João vamos garoto 3x0 3x0 a Ostuga começou a torcer ó o Aliassime ali apareceu um cara igualzinho o Félix Aliassime olha o tanto que esse moleque é maluco ele não tá nem aí ele desce o porrete mesmo é o Rojão eu vou parar de chamar ele de Rojão porque o povo não tá gostando mas ele é olha isso essa senhora moleque doido cara era maluco corajoso o João não dá nem pra falar que ele é corajoso ele é doido mesmo velho nossa o server é tão lento velho que tipo o Shonksk deu dois winner e não foi winner porque o quadro tava lento vai João aproveita aproveita vamos João boa troca vamos garoto começou velho começou a disparar 4x0 esse moleque é foda pra caralho velho como que tem arrombado como que tem arrombado que corneta o João na moral na moral na moral não dá vou perder de 7x4 esse tiebreak que não dá pra cornetar ele não dá desculpa não dá esse moleque é foda demais esculhão desse moleque velho esculhão desse moleque vai João faz mais um e ele bate sem dó na bola ele quer furar um poço de petróleo em Estoril nossa a bola não morre só o João pra dar winner nessa quadra mais um pena 4x1 4x1 a bola não morre essa quadra é tão pesada que a bola não morre o Fernando Segredo falando que tá iludido não tem como não iludir o moleque não jogando nada e ô Felipe desculpa eu vou falar com os palavrão eu vou parar com os palavrão foi só começar a falar palavrão que sai um monte de gente da live vou parar vou parar empolguei nos palavrão 4x1 pro João vamos que vamos vamos que vamos 4x1 ai 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 só falta cair essa transmissão de novo 4x1 o João começou a alongar as trocas e tirou um pouco o peso da bola então vai ter que ter paciência agora no tiebreak paciência isso vamos 5x1 vamos bora o Fernando dizendo que tomara que ele não me ilude igual o Will ele vai ele vai te iludir 10 vezes mais tá o Will com 17 ele já ganhou do Will não sei se vocês sabem o Wanderson o Wanderson vai Chomsky vamos Chomsky João é bagre coloca a bola na direita dele na altura da cintura pra eu ver no negócio o Lucas Bassi falou aqui quem joga tênis ainda que só com bêbados de clube sabe o quanto o moleque é diferenciado nossa pelo amor de Deus pelo amor de Deus pelo amor de Deus que moleque mala massa vai 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 João capricha no saque põe o primeiro saque na quadra e joga o ponto é o João ganhou do Will gente com 16 anos 5x2 ai tô nervoso ai break é um treino muito difícil de fechar um mini break só agora o João ganhou do Will amassou no segundo e no terceiro set e o Will tava bem já é que o João é muito melhor que ele não agora assim potencial não o João é melhor que ele não tá no mesmo nível ainda 2x5 ó o Sean só passou o saco vocês viram né ai bela bola 3x5 esse Sean que tá no cagaço pro João em 3x5 vai João faz um mini break agora vai pelo amor de Deus nossa eu tô com dois softbox na minha cara que tá doendo meus olhos já 5x4 calma calma Bruno calma foi mérito do Sean é vamos vamos João vamos vamos dois saques agora gente evita os spoilers agora tem gente que tá vendo o jogo adiantado vamos evitar os spoilers eu tô tenso vai João vamos tô tenso ai eu durei o saco agora o que aconteceu Let tá sem som aqui tá sem som ai Sean que quadralenta do caralho vamos vamos moleque doido maluco psicopata você vai dar uma curtinha agora que moleque doido 6x4 pra nós 6x4 pra nós que moleque maluco velho corajoso gente gente para de dar spoiler por favor 6x4 já sabendo que é 6x5 né nossa tô tenso velho ai dupla falta não precisa melhorar o saco não adianta porque quando a gente tá no aperto quando a gente tá no aperto a biomecânica ruim ela ela estrala eu não quero ver esse ponto velho 6x6 6x5 ainda ai eu não quero ver esse ponto bom saque do Chonsky boa devolução do João ai ai vamos 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 caralho vamos vamos sorte que a minha não tá em casa vamos caralho vamos desculpa os palavrão vamos eu vou ter que dar uma tweetada agora desculpa ai mas eu vou ter que dar uma tweetada esse moleque é muito esse moleque é ele me ilude demais esse moleque me ilude demais nossa esse moleque me ilude demais nossa mano esse moleque é muito diferenciado ou quanto tempo que nós não tínhamos jogadorzaço desse quanto tempo que nós não tínhamos jogadorzaço desse isso é jogador isso é jogador isso é jogador mano eu 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 fico arrepiado com o João velho eu fico arrepiado velho o moleque tem 17 anos o moleque tem 17 anos velho olha o que ele faz moçada vamos deixando o like ai pra fortalecer não o moleque tem 17 anos velho esse moleque com esse esculhão tem 17 anos velho 17 17 nossa mano o que que eu vou falar o que que eu vou falar agora não tem o que falar velho não tem o que falar não tem o que falar tá maluco que jogadorzaço velho que jogadorzaço que jogadorzaço que jogadorasço velho o João o João ele virou esse jogo cara ele não tava jogando nada ele virou velho olha a força mental desse moleque velho não adianta velho olha aí velho moleque não tem nem músculo ainda direito ele nem tem como ter velho o Matheus Rezende o que esse maluco arrisca no profissional valendo muita coisa eu arrego no Virtua Tênis não Ian ó o Ian mesmo que ele perca essa partida ele já é só o ganhador é o Zupi faz tempo que a gente não tinha um tenista pra nos iludir tamo junto velho o cara simplesmente gosta de tiebreak é jogador de pontos vermelhos como gosta de falar o Silvio Bastos o Ian o Ian concordando com o Matheus falando que no Tênis Clash ele se peida todinho ou ele saiu de um 5-2 que ele não tava jogando nada e virou velho não tem como cornetar não tem como cornetar esse cidadão ele nem cidadão é né porque ele tem nem 18 anos ainda tipo assim ele tem que viajar sozinho ele não pode viajar sozinho ele não pode ir pra night e já faz isso que ele faz velho tá maluco vocês estão ligados o João ele não pode ele não pode nem nem pode fazer nada ele tem ele é molino velho e já faz esse tipo de coisa tá louco velho o que esse moleque vai virar de jogo na vida dele o que esse moleque vai virar de jogo na vida dele não tá escrito em nenhum gibi o que esse moleque vai virar de jogo na vida dele não está escrito em nenhum gibi é nem tanto ainda Bernardo o Bernardo falando que o Bellucci teve uma carreira boa mas o que o Fonseca faz com 17 já é mais que o Bellucci fazia com 20 não o Bellucci eu estou no top 100 com 20 né o GM de dominó falando que estou vendo pelo pelo score achei que ele tinha perdido nossa agora eu abaixei eu abaixei a transmissão e veio para o meu papel para o meu plano de fundo que é o Guga deitado na quadra assim eu arrepiei voltou já né 15 e 0 para o Chões no saque do João 30 e 0 0 e 30 vamos lá João sem emoção vai sem emoção o Luiz Guilherme falando eu com 17 anos no lugar dele já estava no avião voltando para o Brasil vamos lá João sem ser quebrado agora vai apricha aí vai vamos virar esse game ai 0 40 preciso pegar uma água 0 40 ai 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 nossa olha o tanto que é legal essa câmera ele é doido velho ele é doido mano ele é doido demais Wanderson Belote foi top 100 com 20 ele entrou em 2008 ele é de 30 de dezembro de 2000 e de 1987 ele foi top 100 com não ele foi top ele foi top 30 com 21 tá olha o João doido velho olha o João maluco 30 40 30 40 o João velho ele não tá nem aí velho Fernando Simonetti falando João subiu de nível mas o saque continua mal é tem algo de errado sim é o TOS lançando muito alto mas calma calma gente calma olha esse saque vai ficar bom isso aí é só só uma igual a Sabalenca Sabalenca isso isso a quadra tem que ajudar também o Matheus falando botar ele pra treinar uma semana com Orlandinho que ele vai ganhar jogo no dropshot será absurdo mas Orlandinho com dropshot é piada né que isso o jogo ia acabar em 1h20 tá indo pra 2h bom segundo saque ele não alivia né ele não alivia ele não alivia velho João Sabalenco ele não alivia nenhuma bola ele não alivia ele não sabe pôr a bola na quadra ele não sabe pôr a bola na quadra velho imagina o pai dele mano uma hora dessa se bem que o pai dele velho um abraço pro Crico se ele estiver vendo ele sempre cola aí ou imagina se o se o o pai do o que que o pai do João não passa né velho de nervoso de tensão além do o 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 ela é violenta no vôlei. Mãe do João é violenta no vôlei. Ela foi campeã brasileira, eu acho, de vôlei. Ah, nem, Chões. Olha a bola que você acerta, irmãozinho. Ah, o Roxinho é o Twitch. Nunca entrei no Twitch. Tem que quebrar agora, hein, João? Ia ser bom. Mas o Chões está jogando bem esse game. João Del Potro. É só porrada. João está nem aí com nada. 115 malucos agora. Vamos dando like aí. Chões que agora está bem. Jogando bem. Repara que o Chões parou de ficar passando bola agora. Agora ele está mais agressivo. Porque ele viu que se ele passar a bola, o João vai moer ele. Não é só bater mais na bola. Preciso urgentemente de uma água. Nossa, eu vou buscar uma água. Rapidaço. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Matheus, é porque ele era patrocinado pela Adidas, não é mais. Fala da curtinha do moleque. Fala, cadê? Eu vou pôr o meu microfone rosa. Eu vou pôr o meu microfone rosa. Todo jogo do João eu tenho que assistir de microfone rosa. Não sei por que eu não estou assistindo de microfone rosa hoje. Vai ter um rosinho aqui. Pronto. Se perder, vocês vão falar que é por causa do microfone rosa, mas eu gostei de rosa. Combinar aí com a roupa do John. Do Roger. Ou, pra quem não sabe, essa aí é o anexo aqui atrás, é do João, viu? João me deu essa raquete. Esse anexo vermelhinho aí. O Matheus perguntando qual saque é mais esquisito, Delbonis ou Pierre Huggs-Herbert? Os dois, velho. Os dois. O Henrique Senaschi falando que ele está iludido demais, tá? Ah, jura? Só você que está iludido. Eu não estou, não. Ô Henrique, você estava aqui na hora que o jogo parou de ser transmitido e a gente estava assistindo só pelo Live Score e comemorando o ponto de Live Score? Você estava essa hora? Essa hora eu falei, não. Essa hora eu falei, brasileiro é surtado. 107? O povo sumiu, pô. Vamos lá, João. Nossa, que bola do Shonsky. Pessoal falando que o Star Plus está atrasadaço. Eu tive que atrasar o alenzão em oito segundos para sincronizar. Ai, velho. Eu tive que falar. Eu devia estar assistindo, mas eu... Vai dormir, vai, Anderson. O Henrique falando que o Hold dessa raquete é o investimento da minha vida. Não, eu vou ganhar outras do João ainda. Calma. Ah, show, é isso que dá um tempo. Nossa, que devolução do João. O João é doido mesmo, velho. É doido. Ah, pena. É, o Thiago Bolsonaro é o João é Mengão. Ah, eu sei. João é Mengão. Infelizmente. O Henrique falando que ele chegou agora na live, mas já ocorreu demais. O Leonardo falou, tô tão iludido que eu acabei de ensinar a Star Plus porque não tô dando conta de não ver. Ô, velho, como que um moleque de 17 anos... Ah, não. Ô, Schoensky. Cagão, mano. Cagada do Schoensky agora, velho. Matheus perguntando se eu já conhecia ele pessoalmente. Eu já tinha visto ele jogar pessoalmente já, antes do Rio Open. Já tinha visto. A gente tinha entrevistado ele, né? Mas foi no Rio Open que o pai dele me deu a raquete. Ô, a família dele é demais, gente. Vocês não têm ideia. Esse moleque é iluminado. Porque ele é gente boa e a família dele é gente fina demais. Todos. Pai, mãe, irmão, primo, tio. Tudo gente boa, velho. Esse moleque dá gosto de torcer, velho. Que bolaça. O João ligou o modo que... O João ligou aquele modo, velho. Que ele embaça, né? Os jogos pra qualquer um. Olha o tanto que ele bate bonito na bola, velho. Não, e é muito louco. É muito louco. Porque assim, né? Tipo, para pra pensar de novo. Eu falo isso sempre. Mas... Para pra pensar de novo. Esse moleque tem 17 anos. E ele tá jogando o terceiro set no ATP 250. E não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Imagina o João chegar nas oitaus de Rolonga Rua. Ele chega grandão. Que bala, falando. Ô, Wanderson, eles têm esse... Ô, Wanderson, você tava aqui o dia que eu falei que a mãe do João era vascaína e ela colou na live pra desmentir? Porra, velho. É a maior fake news legal, mano. Fui desmentido ao vivasso. Vai, João. Game importante, hein? Game importante. 2x2. Game importantíssimo. O Shones que tá... O Shones que tá meio medroso aí, hein? Ô, esse dia foi bom, hein, Wanderson? Esse dia foi engraçado demais. O Matheus Biscoito. Ó, ó, ó. Ai, nossa. Nossa. Vamos, vamos. Ó, o Matheus Biscoito falando assim. Estival, bora bolar um projeto de você ser o cameraman pessoal do João Fonseca. E ir cobrir os bastidores de todos os torneios. É certa essa blindagem, mas queria ver mais o dia a dia do moleque. Treinos. É, eu também, velho. Ia ser legal demais. Ia ser muito bom, velho. Muito bom. Não, eu, quando eu tiver mais velho, tiver uma grana aí, eu vou rodar o circuito inteiro quando ele for o número um do mundo, pra ver. Ele ganhar os grandes lá e tal. Nossa, o João também... O João também é doido, né, velho? Olha, ele começou curtinha, pancada, voleio. Agora ele abriu a caixa de ferramenta, né? Agora ele abriu. Agora segura. O Vanessa falou que a mãe do Eide também tava nesse dia. Não, esse dia foi muito bom, né? Esse dia foi o melhor de todos. Esse dia que colou a mãe do Eide e a mãe do Fonseca na live foi bom demais. 3x2 pra nós. Ó, o Alô, Tubo Vídeo 2020 falando... Acompanhando o jogo do João. Carioca como eu sou e com meu filho tenista. Aqui da França, onde eu moro. Vai, vai, João. Abraço, Parisiense. Abraço pra você também. E aí? Thiago Bosco falando que, olha, nesse saibro Casper Rudilendo, João tem chance contra o Rurkax, hein, se passar hoje. Tem mesmo. Vanessa falando que é hora de quebrar. É, hora de quebrar. Matheus Biscoito falando... Fazer esquema o People on Tour que fazem no surf. Já viu? Nunca vi. O cara começou por conta e hoje é patrocinado pela Corona e pela WSL para cobrir os bastidores do evento. Seria legal. O Wanderson falando que a Dona Roberta, mãe do João, veio correndo. Tem nada de Vasca que não. Foi desse jeito, velho. Porra, velho. Eu soltei a fake news dela ser vascaína. Eu sabia que ela não era vascaína. Sabia que ela era flamenguista. Eu soltei a fake news falando... Mano, vai pegar a fake news. Tipo, todo mundo é flamenguista, a mãe do João é vascaína. Tipo, deu três minutos e ela... Pum. Falei, carai. Não deu. Não foi dessa vez. Não foi dessa vez. Meu pai é vascaíno. Vascaíno fanático. Meu pai é vascaíno fanático. Eu gosto muito do Vasco. Meu pai é vascaíno doente. Meu pai vem nas lives também. Vascaíno doente. Passa até mal. Deixa eu falar um treino pra vocês. Rapidão. 3, 2, 0, 15. Hoje, três horas, vai ter jogo do Gutão. Vai ter... Ó, camisa aqui do Gutão. Outro craque. Outro menino craque brasileiro. Quinze anos. Hoje, quinze horas, tem jogo do Gutão. No Roland Garros Junior Series. E depois que acabou o Gutão, tem a Naná. Na One Vitória do Leme da Silva. Foi isso mesmo, Wanderson. Ele foi pegar a mãe no cangote, né? 40, 0 pro Choinsk? Não, 30, 0 ainda. Choinsk não tá dando chance no game. Vai, João. Ai, 40, 0. Felipe Bernardo mandando bom dia e perguntando. Como tá nosso menino? Tava perdendo de 6, 2, 5, 2, 30, 0 e virou. Só isso. E agora igualou. 3 a 2. Choinsk, sacando melhor. O Choinsk, ele tá... Agora, ele tá mais agressivo. Porque ele parou de ficar trocando bolinha. Ele tava só empurrando a bolinha. Agora ele parou de empurrar a bolinha. Porque ele tava perdendo. Agora esse game é importante. O Gabriel perguntando se a Naná é a menina que surrou a Argentina de 25 anos. A própria. A própria. Vai jogar contra uma Argentina de 16 hoje. Hoje vai ser difícil, viu? Vai passar no Star Plus. E talvez na ESPN. Jogo difícil da Naná. E a Naná, nanazinha, velho. Que gracinha. Ai, bola fora. Matheus, o Matheus tá perguntando do ingresso do Rolagarrô Júnior hoje. Vale, vale. 15 horas. Pode ir lá. Pode ir lá. Pode ir lá. 15 horas tem o Gutão. E depois do Gutão tem a Naná. Vai lá ver a Naná dar umas bombas. 0,30. Ai, ai, ai. O João deu uma desligada. 0,30. Oh, o João, a Naná saca mais forte que o João já. A Naná vai sacar 220 já. Flávio perguntando se eu sou de Minas. Sou de Minas. Sou mineiro. Sou de Uberaba. E agora eu tô morando em Alfenas. E morei muita parte da vida em Uberlândia. O que aconteceu? O que foi, João? O que você arrumou? O que aconteceu nesse 30-0? O Leonardo Pedretti dizendo que mais iludido do que com o João só fica com a Naná. O João parou porque foi lete, velho. Que mancada. Que merda. Nossa, esse ponto divulgou o João, velho. Nossa. Que vacilo. Calma. 4x3. Dá tempo ainda. Agora vai quebrar de volta. Ele vai quebrar de volta. O Lino perguntando se a Vitória Barros entrou no Roland Garros Jr. direto. Ela tá jogando um... Ela tá jogando um torneio essa semana que se ela ganhar, ela entra direto. O Eduardo Henrique falando que é o berlandense. Saudações. Saudações. João deu uma viajada agora nesse let, hein? Oh, caramba. João deu uma viajada nesse let. Oh, iaiai. Moleque. Que bala. Perguntando se eu conheço Varginha. Conheço aí do que do lado. Já fui aí umas duas vezes com meu pai. Meu pai joga futebol de mesa. Futebol de botão. Varginha. Já vi até ET aí. Nossa, agora a galera até ficou quieta. Até a galera sentiu o drama. Vou tomar até um gole de coca aqui. Que bala. Aí em Varginha tem uns torneio massa, né? Torneio primeira classe, né? Torneio bruto. É um clube bruto aí, né? Vamos lá, João. Fala, Pedro. Pedro, quando você dá like na live, aparece o jogo ao vivo. Puxões que... Puxões que... Mudou a tática dele e... Mudou um pouco a tática e tá pegando o João. Tá indo muito pra rede. O Inder perguntando se o João machucou. Acho que não. Puxões vão vir. Puxões que tá jogando bem agora. Aí, garoto! Rojão! Soltou o Rojão agora. Ó a moçadinha, as meninas torcendo pro João. Let's go, João! Let's go! Let's go, João! Let's go! Eu já tenho fã. O mundo inteiro. Puxões que é pipoqueiro. Vai, vai. Aí, dupla falta desse pipoqueiro! Esse Shons que é pipoqueiro, hein? Esse Shons que é pipoqueiro. O Bernard fala... Normal oscilar assim na cidade. O que não é normal é jogar tão bem quanto a oscilação é positiva. Exatamente. Não, e o que não é normal é o João buscar esses jogos jogando mal, velho. Nessa idade. Tipo, nessa idade, o moleque tá jogando maior espana. O João não espana. Então, fica na dele. E o Shons que tá jogando melhor. O Shons que não tá jogando mal. Esse cara erra pouco. Esse cara tá jogando um bom dia. Que bala perguntando se o João ganhar hoje tem adversário definido? Tem. Rurkux. 30 iguais. Ponto importantíssimo. 30 iguais. Mais, perguntando se eu conheço o menino de São Lourenço. Não, eu não conheço não. Nossa, já fiquei com o cu na mão do João ter errado no leque de novo. Bolaça. Oxões, que dá um tempo, irmão. Vai, vai, João. Olha que moleque, velho. Olha esse moleque, mano. Olha esse moleque. Olha esse moleque, velho. Ele é muito maluco. Que bola, velho. Que bola. Olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. Maravilhosa. Pá. Chapado, velho. Ele nem põe efeito. É aqui, ó. Pega na cara da bola. Vai, break point. Sente o saque bom, Oxões. Devagarbundo. Esse agora, velho. Maldito. Tem que pedir o desafio mesmo? Márcio falando que chama Bernardo Soares. Vou pesquisar. Tem que pedir o desafio mesmo? Pra dar uma esfriadinha no jogo. Olha, eu não tô entendendo o que aconteceu agora, não. O João mostrou a marca e a bola foi boa. Mas é, acontece mesmo. Às vezes a marca é fora e a bola foi boa. Porque a marca dá uma escorregada. Já havia um vídeo de um físico sobre isso. Tipo, a bola pode desviar a trajetória e a marca ser fora e a bola ter sido boa. Tem uma parada dessa. Nossa, velho. O cara mete um ace agora, mano. Um ace na gaveta agora, velho. Agora. Isso. Dupla falta, vai. Dupla falta, dupla falta, dupla falta, dupla falta. Tu tá vendo pra falta? Ai, Pedro. O Luiz Felipe Tintom falando que o legal é que o João bate na bola sem dó, independente do ponto. Ele não se sente pressionado. Isso é uma característica de campeões. Exato. Bugão era assim, né? Ah, Shonsky, velho. 5-3. Vamos ter que virar de novo. É, o João deu uma bobeada no game de saque dele, tá? Mas o Shonsky, o Shonsky tá bem nesse set. Ele mudou a tática. Ó, o fotógrafo parece o André Agassi, quando tinha cabelo. O João, o Shonsky, o Jan Shonsky, mudou a tática. Eu achei que ele ia continuar passando bola, ele parou de só passar bola. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos que dá. Vamos que dá, porque se confirmar agora, tem que lembrar que o Shonsky é pipoqueiro. Puta, foda ele meter o Ace no 30-40, né? Cara, o que eu... O João, ano passado, num jogo contra o Kovacevic em Brasília, ele deu 19 Ace. Precisava ter mexido no saque. Toss baixo dele era bom, cara. Eu gostava. Gosto de Toss baixo. Shonsky tá jogando bem agora. O Matheus falando que o Shonsky tava mais entregue do que eu, quando a Morena chama pra assistir Netflix. E o Felipe, o Shonsky já foi 120, agora ele é 190. Jogador de Challenger. Vamos lá, 30-15. Esses jogos duros que o João perde ou ganha contra esses Shonsky, por exemplo, é um jogo importante pro João. Que evolui muito, esses jogos pegados contra esses caras 200 do mundo. O João vai ter que passar por essa fase normal. Vai ganhar, vai perder desses caras, igual ele perdeu pro Weidão. Não. Aqui o Weidão é melhor que esse cara, né? Bem melhor. 30 iguais. Marcelo Favro concordando comigo. O João precisa disso. Pedreira, é. Precisa desse jogo pedreira, cara. Ganhar, perder, faz parte. Porque aí perde, vamos supor, né? Perde, ganha, um jogo desse é lucro. O João perder e ganhar esse jogo é lucro. Perder, não ganhando. Lucro, velho. Moleque ia estar jogando Banana Ball, só que ele tá jogando ATP de Estoril. Entendeu? É isso que é a parada do João. O João ia estar jogando... Felipe Ferreira perguntando se para o profissional o tos alto não é mais eficiente para o João ter um segundo saque mais consistente. Cara, com o movimento muito curto do João aqui, tem que ser tos baixo. E tos alto, tos baixo depende muito do movimento do tenista. O Chões que tá muito bem. O Chões que é jogador de Saiba, cara. 5-4. 5-4. 5-4. 5-4. Agora vem. Agora vem. Agora vem. Carlos e a Machida dizendo que o saque dele precisa melhorar bastante mesmo. Falta variação. Não é variação. É que ele não tá conseguindo variar porque a técnica deu uma escapada. A técnica de tos e tos. O tos, ele subiu muito o tos. E aí isso fez o saque escapar. Porque ele não tá conseguindo fazer o contato com a bola. Ele faz contato, a bola tá acelerando muito pra baixo já. Ele não consegue fazer o contato. Bom, vamos ver se ele vai pipocar de novo, né? Tomara. Se o Chões que perder esse game, acabou pra ele. O Wanderson perguntando se o vencedor do torneio ganha aquele carro ali. Não sei. Antigamente tinha essas paradas, né? Olha, 1.800 pessoas já passaram na live. E sempre com uma média de 130 pessoas. Bão demais. O Kibala dizendo, imagina o João na grama. O João, ele já ganhou... O João, ele já ganhou torneio juvenil grande na grama. E ele fez quartas de Wimbledon, velho. Pegou um britânico, velho, que sacou igual o Sampras, mano. O britânico, velho, que ganhou do João e Wimbledon, sacou igual o Sampras, velho. Ganhou o torneio sem ter quebra. O moleque ganhou o torneio sem ter quebra. Sem ser quebrado contra. Felipe, o tos dele é muito baixo? Era muito baixo e aí precisava dar uma subidinha. Só que subiu muito. 15 e 0. Tudo nesse britânico é feio, mas o saque dele é bonito, né? A técnica. A técnica do saque do britânico é bonita. Ai, João! João! Matheus, e esse britânico que ganhou do João na grama, hein, Risser? É o terceiro melhor da idade do João. Ô, moleque canhoto, velho. Deu raiva ver o jogo, cara. Porque o moleque não deixava o João devolver o saque, mano. 40 a 0. Esse jogo, velho, o João não conseguiu encostar no saque. É, teve bom. Teve bom, teve bom. Teve bom. Perdeu, mas foi bom, velho. Tem nada pra reclamar. Olha, o britânico. O britânico. Aliviado de ter ganhado o jogo. O cara tá aliviado. Porque não tem nada pior do que perder pra um moleque de 17 anos. Ó, o João venceu 70% dos pontos com o primeiro saque. Mas olha o primeiro saque. E olha a quantidade de breakpoint. Que matou foi isso. Mas, rapaziada, teve bom. Teve bom demais, velho. Teve bom demais. Excelente. Excelente. O meu placar parou, né? Não tinha visto. Excelente. Ótimo. Ótimo. O João tem muito pra melhorar. E isso é bom. E mesmo assim, ele ainda faz uns jogos duros. Pena. Pena que perdeu. Mas tá ótimo. Tá beleza. Tá ótimo. Tipo assim... É... Tá ótimo. Não. Tá beleza. Não tem nada pra... Nossa, tá no jogo do Faria e do Jorda Sanches. Que merda. Não. Teve ótimo. É isso. Ganhando experiência. Ah, eu tô triste. Eu não tô triste com essa derrota, não. Não tô, não. Eu fico mal quando o João perde. Mas... Hoje não. Eu só quero que ele melhore esse saque. Eu quero muito que ele melhore esse saque. Esse saque, velho. Se ele tivesse saque, ele tinha ganhado esse jogo. E o Schoens que jogou bem. O Vini... O Vini... Não, o Schoens jogou bem. Jogou bem mesmo. Terceiro set. Mudou a tática. Tá bom. Ixi, olha esse Zup, velho. Mais um que eu vou ter que mandar pra fora. Olha que Zup. Que bobo esse moleque, velho. Eu tô tranquilo hoje também. Tô tranquilo, velho. Eu sou tranquilo com o João. Tipo, eu não... Com a Bia, eu tô preocupado. Com a Bia, eu tô muito preocupado. Mas com o João não, mano. Com o João, de boa, velho. De boa. Eu só fico triste que ele não vai jogar gol em Caxe. Mas tô tranquilaço. De boa. Faltou o saque. Então, assim... O lance é... Ele vai precisar fazer o ajudo do saque entre os torneios, Henrique. Vai precisar. Vai precisar. Vai precisar fazer. Vai precisar fazer porque o saque tá deixando ele muito na mão. É... O saque tá deixando ele na mão. Porque, tipo assim, o jogo do fundo dele tá muito bom. E ele... Ele vai mal quando o saque vai mal. Mas... Mas... É isso, assim. Tipo... É um ajuste. O saque não é uma coisa tão difícil de ajustar. E outra. Ele treina muito. Ele treina muito. Ele treina muito. Então, uma hora ele pega isso aí. É, tranquilo. Uma hora ele pega. Pô, ele devolveu bem pra caramba o saque do Schoensky, né, cara? Eu acho que esse foi um dos melhores jogos de devolução do João. Esse foi um dos melhores jogos de devolução do João. Ele não aproveitou os breakpoints tanto. Teve 3 de 19, parece, de 12. Mas foi um baita jogo. Tiago perguntando se o João tem chance de ganhar a World Card do West Super esse ano. Não. Eu acho que ele pode ganhar do Qualy. Se ele não tiver ranking. Aí vai ter, né? Que tá muito perto já. Mas eu acho que da chave, não. Da chave, não. Ele vai ter que entrar por ele mesmo. O Wild Card pra Grandes lá não vai rolar pro João, não. Eu acho. Só se for de Qualy. Só se for de Qualy. Mas tá bom, galera. Tá ótimo, velho. Tá ótimo. É muito bom assistir o João. É muito bom assistir o João. É bom demais. Daqui a pouco nós encerra aí, ó. Pô. Ô, Vini. Você lembra daquilo que você falou? Que tem derrotas que animam e vitórias que preocupam? Essa foi uma derrota que animou. Porque... O Bernardo falando que essa vitória britânica vai lembrar igual o Júlio Silva que ganhou do Djokovic com 17. Exato. Gente, eu acho que a questão do saque, eu não tenho preocupação muito porque é uma questão muito simples de resolver, eu acho. Porque ele sacava muito bem ano passado, aí desajustou o Tosa, é uma questão de fazer ajuste. Talvez o treinador dele esteja com medo de fazer o ajuste no meio dos torneios, no meio dos torneios e piorar ainda. Mas eu acho que precisa. Arthur, Charleston tem ATP, WTA, e passa na WTA TV. O negócio do João, do saque, não me preocupa tanto, não. Eu acho que é uma coisa que ele vai refinar com o tempo. E ele tá perdendo essas partidas por causa do saque. Então, tipo, dá pra saber o que é? Isso é bom saber o que tá pegando, né? O duro é se ele estivesse perdendo, por exemplo, com a do backhand ou do farhand. Aí era preocupante porque backhand e farhand é difícil de mexer. Backhand e farhand é difícil de mexer. Agora, saque não. Saque vai ser questão de ajuste. O Sinner mesmo. O Sinner é um cara que mudou o saque. É, totalmente. O Sinner não sacava tão bem, não. Ele passou a... Olha o comentário do Eri. Ele tá caminhando certo. Às vezes a gente esquece que ele é o mais novo dos torneios que ele tá disputando. E ele tá começando agora. Ele vai pegando essa experiência e se adaptando ao nível dos grandes. É isso, véi. É isso. É, tá ótimo. Maravilha. Rapaziada, fazer o almoço aqui. Obrigado demais por quem assistiu. Obrigado demais por quem assistiu. Arthur, aquele menino saca com as duas mãos é legal, né? Valeu. Pessoal, valeu. A vibe das lives é muito boa. Muito boa. É uma delícia fazer. Dá uma canseira, mas é muito bom. Muito obrigado mesmo. Eu não sei se eu vou conseguir no jogo da Bia, por causa do horário. Mas se eu... Não, não. Não vou conseguir, na verdade, né? Mas tamo aí. Um abraço pra todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.